Música Foi Deus quem te mandou Como é que o monte nasce o sol Música Beleza pura, Carlos Pitty Aguantei, ô beleza, hein Olha aí Parabéns, hein Obrigado, belíssimo, belíssimo Essa música está sendo lançada também, aproveitando aqui Pela Vanessa Martins, que vai estar lançando nos próximos dias E também a dupla Davi e Renan de Santa Catarina Também está lançando essa mesma música também Dá o nome do seu site Ou com contato, quem quiser Contatar você, como é que faz? Ah, claro, e pode baixar essa música no meu site Que é o www.carlospitty.com Pitty com dois T-Y Pitty, P-I-T-T-Y Riscadospitty.com Ponto com, vamos lá Bom, doutor, doutor Márcio, o senhor estava falando Então, clica lá O logo da Super Rádio Tupi E ouve o programa Ouve o programa O programa está bom Hoje está O nosso programa, modéstia à parte A gente também Falsa modéstia é muito feio Nosso programa é um programa legal O pessoal gosta Eu saio por aí, por São Paulo Vou andando nas periferias Todo canto E todo mundo fala Poxa, tem um programinha legal Boa música Assuntos... É bom isso aí, né? Com certeza Três anos já aqui de programa A gente conseguiu firmar um programa legal Eu fico muito feliz com isso E eu queria mandar agora Nós vamos tocar uma música Mais uma música do Carlos Pitty Eu queria mandar essa música Para os meus amigos no Twitter Marisa Cruz de São Paulo Amiga do Twitter O Malcolm Forrest Que é um cantor, compostor também Muito querido Um homem já com uma estrada grande Mas de abraço aí Veio aqui, Malcolm Forrest Veio e cantou aqui com a gente E vai voltar qualquer hora O Akio Okuno Lá do Rio de Janeiro Está ouvindo a gente lá no Rio de Janeiro Eu vou estar no Rio de Janeiro Você vai estar no Rio de Janeiro Em março eu vou fazer uma temporada no Rio de Janeiro Então olha aí, o Carlos Pitty Vai passar aí E a gente avisa você pelo Twitter Isso aí Poeta Cícero Já teve aqui também O Novo Destino Lá da Zona Lé Poeta Cícero também Está ouvindo o programa E o fã-clube do Rick Solo Isso Rick Solo é um compositor Cantor Um dos maiores compositores do Brasil Ele fazia parte da dupla Rick Renner E agora segue a carreira solo Rick Solo Sabe onde eles estão ouvindo a gente? Lá em Bauru Bauru Alô pessoal de Bauru Bauru Um abraço para o Bauru Posso mandar um abraço aqui também? Pode Você pode ir para o fã-clube Para... Você não só abraça Um passão de abraço Pode falar Não, você sabe que ela Ela também divulga você Divulga o trabalho Eu sei quem é É, quem é? A Michele É A famosa Michele Michele Cristina lá de Limeira Limeira também está acompanhando o programa Alô Michele Um super beijo para você Obrigado pelo seu carinho De sempre acompanhando Divulgando o meu trabalho A minha música E também divulgando Que a gente estaria aqui no programa Junto com o Natalinho Super beijo para você, viu Michele Lá em Limeira Muito bem, Limeira Agora vamos de música agora Mais uma música minha O que que vem? Composição minha também Brasil ou Portugal? Brasil ou Portugal Só na caixa, minha gente Vou ter cabelo Bem, meu nome é Marcos Cracá Eu sou médico Eu sou endocrinologista E nós estivemos aqui hoje Na Rádio Tupi em São Paulo Falando sobre o diabetes E com a presença do Carlos Pitch Cantando E trazendo muita emoção Para esse programa Uma leveza Me transportou às vezes Até uma fazenda Com o sol mais baixo Me emocionou bastante A música dele Gostei muito E agora eu vou estudar um pouco mais Sobre Carlos Pitch É isso Carlos Pitch Tá, vamos entrar nesse bloco Uma música O que que você vai cantar para nós? Pegou o violão? Já peguei aqui Vamos fazer ao vivo O violão foi bonita, hein, Castro? Olha só o violão Você podia ver a namorada Você podia me enjoar Você podia emprestar para mim Legal Vai ser difícil eu enjoar Vai ser difícil É impossível É igual a gente Não, você sabe que A gente se identifica Às vezes não é questão de beleza Eu me identifico muito com esse Então já tenho ele há um bom tempo E não pretendo me desfazer tão logo E se trocar também Você vai ficar guardado Tá certo Vamos lá Então o que que você vai cantar? Eu vou fazer Vou fazer um ponto para o Rick De dois sucessos dos anos 90 Que é bom a gente também matar a saudade Christian Ralf e Leandro Leonardo Olha que beleza Espera um pouquinho Você está com alguma coisa Programação marcada De show Alguma coisa? Agora semana que vem Eu vou estar em Guarulhos A gente está fazendo show Em março a gente está programando A nossa temporada Lá no Rio de Janeiro Eu quero dizer também Que estou produzindo outros artistas Acabei de produzir O Paulo Júnior Que é um cantor de Donato No Mato Grosso Também o Eric Júnior Sante Que é uma dupla da região de Baulu Por ali Eles estão lançando trabalho também Produzido por mim Já vamos começar o trabalho Da Jade Que é uma cantora aqui Da região de Rio Grande do São Paulo Também Enfim Muitas composições Trabalhando Graças a Deus Com muita competência Obrigado Olha só Você vai cantar Eu vou oferecer Posso oferecer? Por favor Ontem nós fizemos uma serécia Lá em Santo Amaro Viu doutores Nós acabamos Uma e meia da manhã E aí Acabou cedo Acabou cedo Mas para quem Acabou o outro dia Às seis horas Como eu É difícil Tinha umas quarenta pessoas Amigos 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 Eu levei lá O Jorge Cavalcante Que já esteve cantando aqui Seresteiro Amigo nosso também Cantor Bom Com a voz Muito parecida Com o Nelson Gonçalo Ficamos lá Cantando muito E ele levou também Um violonista muito bom E aí Eu queria oferecer Para a turma da Seresta Para o Cobra Para o Maurício Para o Theo Theo que ficou lá Tomando conta Dos Comos e Beb Para o Vicente Que fazia tempo Que eu não via Para o Roberto Para o Edson Que soltou a voz Para o Seu Américo Enfim Os amigos do Pedro Lá de Santo Amaro Que foram na Seresta Vai aqui o Carlos Pique Com duas músicas Dois grandes sucessos Dois grandes clássicos Da Rua Certaneda Duas numa só Vamos lá Vamos morrer João Macar São Paulo São Paulo de todos nós Ao vivo Aqui na Super Rádio Tupi Ao vivo pra vocês Essa história de novo herói Cabelos compridos A rolar no vento Pela estrada no seu caminhão Gravado no peito A sombra de um dragão Vamos separar sim Tive um sonho Ir pra Nova York Levar a namorada Mas de seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso Na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Quem sabe pode cantar Vai lá Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar E assim ó Beleza Por Super Rádio Tupi Ao vivo O tempo vai O tempo vem A vida passa E eu sem ninguém Cadê você Para 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 Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você Para Para Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você Super Rádio Tupi Aê Parabéns Viva Ao vivo aqui com a gente No São Paulo Todos nós Aqui na Super Rádio Tupi Carlos Pitch Doutor Leonardo Maclu Fissurgião vascular Especialista pela sociedade brasileira Fissurgião vascular Estivemos hoje aqui na Super Rádio Tupi Conversando sobre o tema Diabetes Suas complicações Dentre as quais Na minha especialidade O pé diabético E tivemos a grata Presença De Carlos Pitch Realmente uma música Muito boa Uma voz abençoada E que Deus continue abençoando Suas cordas vocais Para que ele leve essa alegria E contagie tanta gente Como nos contagiu hoje aqui São Paulo De todos nós Vamos lá Vamos lá Aqui pela Super Rádio Tupi Nosso São Paulo De todos nós Sou Gilberto Natalini Estamos aqui hoje Tratando de um assunto Importantíssimo Na área de saúde pública Para você Instrução Educação De base Aprendizado E também Orientações de tratamento De recuperação Diabetes Está aqui o doutor Márcio Krakauer Krakauer Descendente Polonês Márcio Krakauer Que é da Sociedade Brasileira Diabetes Está o doutor Leonardo Macluf Que é a cirurgião Vascular Que veio falar aqui Com a gente Sobre uma complicação De diabetes Entre elas O pé diabético E outras E está aqui com a gente O nosso querido Carlos Pitch Cantor Compositor Que já é Vem aqui Que já é nosso Sócio Sócio aqui do programa Que vai cantar para nós Vai cantar para nós Então ó Quem quiser ligar 3284984 Liga para fazer pergunta Nós estamos sorteando hoje Dois kits aqui Tem pôr também Via internet Radiotupiam.com.br E no nosso site Nós fizemos um link Natalim.com.br Até convido as pessoas A entrarem nesse site Tem muita coisa educativa lá Você tem ideia? Tem 15 cartilhas educativas lá Eu imprimi esse ano Um milhão Ano passado Um milhão e meio De cartilhas educativas E distribuí na cidade O mandato do vereador Tem que ser um mandato educativo Um mandato que você ajude o povo Aprender coisas boas E nós fizemos Mas está também no site Quem quiser olhar Entra no site Para lá as cartilhas educativas Carlos Pesce O que você vai soltar para nós De música? Uma música educativa Eu gostaria de falar Quem quiser contratar Isso Vai lá Vai lá Contratar o meu show A gente tem uma equipe Tem um telefone Tem Tem 011-2021-7131 No horário comercial 011-2021-7131 Pega a caneta aí pessoal Então tá Quem quiser contratar para shows Carlos Pesce E toda a equipe Banda Enfim Para todos os lugares do Brasil Composições Para falar sobre Eu já tenho mais de 100 músicas gravadas Por vários artistas Desse Brasilzão Produzir o CD Também a gente produz Liga aí 011-2021-7131-011-2021-7131 Ou no site carlospitch.com Tu no Twitter, YouTube, Facebook, Orkut E pode acompanhar o trabalho Conversa direto com ele do Twitter Todo dia Vamos lá Trocamos conhecimentos Trocamos conhecimentos É verdade Já fiz música minha Já fiz música de minha autoria De outros artistas Vamos fazer mais dois clássicos aqui Que a gente conversou quem off E daqui a pouquinho Vamos tocar nossa música de trabalho de novo Para vocês Vamos lá Carlos Pitch Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Para poder pulsar É preciso paz Para poder morrer É preciso a chuva Para floreir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha E tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiadeiro Levando a boiade Eu vou contando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas E amanhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Para poder pulsar É preciso paz Para poder sorrir É preciso a chuva Para sorrir E assim ó Lá vai E uma xalana Bem longe se vai Vai remando O mar é manso Do rio Paraná Canta aí gente Ó xalana Sem querer Tu aumentas Minha dor Nessas águas Tão serenas Vai remando Do meu amor De novo Ó xalana Sem querer Tu aumentas Minha dor Essas águas Tão serenas Vai remando Do meu amor Para cabelo E assim ela se foi Nem de mim Sem despedir Ó xalana Vai sumindo Vai na Rua do rio E se ela vai Sem magoada Eu nem sei Se tem razão No ingrato Vou ferir Seu pobre Coração Ó xalana Sem querer Tu aumentas Tu aumentas Minha dor Nessas águas Tão serenas Vai levando Meu Amor No ingrato É caro É caro É isso aí Amigo no rádio Super rádio do Pia Vem São Paulo Gostaram? O que vocês acharam? Muito bom Maravilha Tenho certeza Que nossos ouvintes Estão lá Grudados no rádio Gostando Ou no computador Porque também é possível É Sentir uma varanda De uma fatia Ô beleza Olha aí Que bom Tá sonhando Às vezes tem uns vismas É tudo ao vivo Aqui a gente Tá brincadeira Não é o homem pro ouvido Também É nenhum Rapaz É muito bom É eu conseguir Dar um Com a dupla Nessas línguas É Eu vou tomar Seu lugar Seu emprestagem O que eu vou É um ótimo médico E ele já roubou O do lado De um computador Aqui Hoje ele tava Muito bem Estou tentando Estou fazendo O que eu vou O doutor O doutor Paulo Abreu O Raul Abreu Que são os proprietários Os diretores da rádio Depois desse dia de hoje O doutor Vou me expulsar Daquilo Você que o doutor Ele tá com o microfone Hoje eu perei quarto Nós vamos agora Falar Quem ganhou O kit Quem ganhou os kits Do Carlos Pitch Até rimou O kit do Carlos Pitch Do Carlos Pitch Gilmar Canedo De Caieiras Olha aí Gilmar Você ganhou o kit Do Carlos Pitch Opa Gilmar Canedo De Caieiras Gilmar Olha aí Tá vendo só E a Tânia Aparecido Lázaro Da Vila Medeiros Também Esse é o Tânia Os dois ganharam O Tânia Aparecida Lázaro E continue acompanhando Meu trabalho também Pois é Entra no site Agora venham aqui A partir de segunda No horário comercial Na Avenida Paulista 2200 17º andar Super Rádio Tupi Buscar aqui Os dois kits Os dois kits maravilhosos Do Carlos Pitch Cantor Compostor Obrigado Vamos encerrando Não tem mais tempo Meu Deus Quero dar um abraço A vocês que nos ouviram Que participaram do programa Quem telefonou Muito obrigado Pela participação Quem entrou ao vivo Também E quem não telefonou Mas ficou ouvindo No rádio E aprendendo sobre esse assunto Divulguem esses conhecimentos Para outras pessoas E sempre estejam conosco Aqui no sábado No São Paulo Todos nós Porque a nossa intenção É levar Direção Levar conhecimento Levar educação Levar cidadania Cidadania Uma palavra Que hoje Está muito Embaixa do Brasil A partir dos dirigentes Do nosso país Os nossos dirigentes Cidadania Nós temos que construir Reconstruir O espírito cívico O espírito de cidadania Com ética Com dedicação Com trabalho Para esse país Ser um país de verdade Por enquanto Nós estamos no meio A economia vai bem Mas a moral pública No Brasil Para mim é combalida Mas isso é outro assunto Vamos no programa A gente volta então Até sábado Se Deus quiser Com São Paulo E todos nós Super rádio por ti Fique agora com Carlos Pitty Carlos Pitty Alô de Rio Obrigado Dá seu telefone Dá seu telefone Mais um 11 20 21 7131 Ou carlospitty.com Obrigado gente Vamos na caixa cabelo Faz favor Abraço E aí E aí Doesn't essä E aí E aí